Dia de cumprir aí com o desafio, né? Minha esposa solicitou uma música do bumbumzinho Fluminante Se Larissa deixar, né? Deixa o cabalinho falar sozinho Não dá de tom, não dá de tom Não dá de tom Estou me cuidando E Contra survey Um攝im Um noch que a vida став Um Um Papai... Aqui a pouco... da minha 6 e e e e Amém. 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 Amém.